em relação à eleição, que é a questão de tirar dos mapas essa expressão. E que a gente que acompanhou as eleições antigas via muito isso, a questão de contar os votos, voto por voto no papelzinho. Aquela eleição de João Lira, com o Tony Gell, que tem a história do apagão e outras mais. Dá a entender, então, que o senhor compreende que esse processo das urnas eletrônicas, eles são seguros, até porque, ultimamente, nessas contestações que tem havido, mesmo dentro das contestações, vai lá e se prova que aquilo não tem base. A urna eletrônica foi a coisa melhor que aconteceu no serviço eleitoral. Se tivesse a urna eletrônica em 72, já tinha sido vereador em 72, quando me tirava. Sim, na primeira. Então, veja bem, vou dar um exemplo. O que é que eles faziam? Em 68, eu fui solicitado pelo juiz eleitoral para ir trabalhar no cartório eleitoral. O juiz me deu a incumbência de formar os mesários. Eu disse ao juiz, eu digo, olha, é um negócio muito sério. É um negócio muito difícil, doutor. Eu disse, por quê? Eu digo, há uma cultura aqui de se fazer, de se receber no cartório eleitoral, relação de vereadores, composta por vereadores, e cabos eleitorais, e pessoal da majoritária. Pessoal da direita faz isso. Eles trazem os mesários já tudo pronto. São mesários viciados. Já vem com essa orientação, né? E vão conduzir de forma errada as eleições. Na zona rural, por exemplo, quando as urnas chegavam à noite, em determinada localidade, o candidato a vereador, ou vereador, ou cabe eleitoral da majoritária, ia na casa dos mesários, dos presidentes da mesa. Me deu 20 cédulas de cada urna, já assinada. Aí, levava aquelas 20, entregava ao eleitor. O eleitor já ia com a cédula votada. Leve essa e traga a outra. Você vai na cabine e bota a posita essa. E a outra que ele entrega na mão, você bota no bolso e traz. A mulher bota no seio e traga. Era assim que eles faziam. Teve aqui uma história de Gonçalves Ferreira, que foi do sei quanto a zero. Não houve voto da opulsão, só da situação. Isso chamou a atenção em todo o país. Então, havia esse vício. Aí, quando eu comecei a fazer os mesários, começaram a chegar as listas dos mesários. Aí o seu juiz, eu digo aqui, o que eu lhe falei. Ele disse, despreze isso aqui e faça o correto. Aí foi o que eu fiz. Eu começava a ver as fichas de cada urna, das pessoas. Aí, fulano de tal. Paulo Nailson, estudante universitário. Vai ser o presidente da urna lá do João. Aí, assim sucessivamente. Mudou os critérios. Mudei, botei os estudantes, os universitários, e tirei, porque a gente podia botar numa urna, botar na outra. Independente. Ele votava na cidade, mas eu botei para trabalhar na zona rural. Aí o cara, ele votava em separado lá. Mas votava. Então, eu modifiquei isso. Se eu não tivesse feito isso, Anastácia não tinha sido prefeito de Carvalho. Com certeza não teria. Da mesma forma, em 76, o então candidato da direita, ele colocou 3 mil fiscais. Ao fiscal foi trabalhar em urna diferente de onde ele votava. Já foi de propósito. votava na urna onde ele estava trabalhando. Ele estava lá, trabalhando. Ele saía de lá, um momento, ia na urna de origem dele e votava. Aí voltava para a urna onde ele estava trabalhando e votava em separado. Ou seja, votou duas vezes. 3 mil pessoas, dá 6 mil votos. Foi aí que Zé Carvalho perdeu a eleição. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.